2016 chegou ao fim e agora chega o Prêmio Rabugento 2016, a melhor premiação do cinema, televisão e do universo nerd do YouTube de todos os tempos deste ano, que saiu nessa semana de hoje. Não importa o que os haters digam, os rabugentos sabem que o meu poder é não dar dica ruim e fazer com que o meu público não perca seu precioso tempo com porcarias. Antes deixa eu fazer uma retrospectiva rápida de tudo o que aconteceu neste ano. Primeiro, os melhores filmes de super heróis de quadrinhos de 2016. Deadpool, orçamento baixo, um personagem relativamente desconhecido, um lançamento limitado, notem que ele não foi nem lançado na China, mas que conseguiu indicação como melhor comédia no Golden Globe. Perceba que Ryan Reynolds chutou bunda de todos os outros atores de filmes de super heróis e conseguiu algo inédito, ser indicado como o melhor ator por Deadpool. Matematicamente Deadpool foi o maior sucesso em 2016, custou pouco, rendeu muito, é o maior sucesso da Fox desde Avatar. A melhor notícia é que fazer um filme que respeita o personagem dos quadrinhos e que entrega um produto honesto funciona. E não importa se é para maiores de idade. Em breve teremos a influência do sucesso de Deadpool em outros filmes e Logan está aí para tirar a prova. Batman vs Superman Quando o super-homem matou o Zodian no final do Homem de Aço muita gente reclamou, onde já se viu o maior escoteiro de todos os tempos matar alguém. O Zack Snyder não se importou e continuou com a visão mais adulta dos heróis em Batman vs Superman o que se viu foi o Cavaleiro das Trevas mandando o ver na bandidagem. Será que a DC realmente se perdeu em relação aos dois personagens mais emblemáticos de todos os tempos dos quadrinhos? Como seria se os personagens fossem o que o público queria ver no cinema? Estavam Batman e Superman realmente irreconhecíveis? Apesar das críticas, Batman vs Superman foi a sétima maior bilheteria de 2016 e muitos dos fãs dos heróis gostaram do filme. E Batman vs Superman foi um dos filmes mais comentados e lembrados do ano todo. Seria lógico a Warner mudar o tom do filme para conseguir críticas mais favoráveis? Parece que sim, a DC tirou um pouco o poder da mão do Snyder e dividiu com o Geoff Jones e com o Ben Affleck. Então só nos resta esperar ver o que vem com o filme da Mulher Maravilha, se o tom sombrio vai desaparecer, se o filme passará um pouco mais daquele otimismo que é a marca registrada da Marvel. Capitão América Guerra Civil A Marvel não ia entregar barato o sucesso no cinema para Batman, Superman e Mulher Maravilha, apenas os três maiores personagens de quadrinhos de todos os tempos. Guerra Civil derrotou Batman vs Superman tanto nas bilheterias quanto com os críticos. O universo da Marvel está estabelecido e cada vez mais entrelaçado, e cada novo filme que sai prepara o público para o próximo filme. A jogada de marketing da empresa é feroz e certeira, tanto que o Tony Stark tem basicamente o mesmo tempo de tela que o Peter Parker no primeiro trailer de Homem-Aranha de Volta para o Lar. E o Hulk é um dos personagens principais do novo filme do Thor, enquanto o Soldado Invernal estará no filme solo do Pantera Negra. A fórmula da Marvel é simples, fazer com que o público nunca se esqueça de um personagem, e talvez assim a gente nunca mais veja um filme da Marvel com menos de dois Vingadores nele. Aparentemente a fórmula funciona muito bem. X- Apocalipse O filme rendeu 543 milhões de dólares e se tornou uma das maiores bilheterias da franquia. Mas o curioso é que o mundo salvou X- Apocalipse, pois no mercado americano o filme foi mal das pernas e arrecadou menos que X- Origins Wolverine. E teve a segunda pior avaliação crítica de todos os filmes da linha X-Men, só ficou na frente de X- Origins Wolverine. Mas isso não significa o fim da franquia, pelo contrário, o universo dos mutantes ainda tem muita lenha para queimar, daí o Logan, o terceiro filme do Wolverine que não me deixa mentir. E nos planos da Fox ainda estão os filmes dos grupos X-Force e Novos Mutantes. X-Force pode até ser direcionado para um público mais adulto só para encaixar o Deadpool na história. E parece até que a introdução da nova personagem X-23 no novo filme do Wolverine vai criar uma nova linha do tempo para ajudar a deixar todas as três ou quatro linhas do tempo ainda mais confusas, eu já até perdi as contas. Esquadrão Suicida E Esquadrão Suicida se tornou um dilema para Warner. O filme é um sucesso de bilheteria, coladinho com Batman vs Superman, mas o filme foi destruído pela crítica. Mas o estúdio não pretende apagar o filme da memória do público. A Arlequina deve estar no próximo filme do pior diretor de todos os tempos, David Ayer, As Sereias de Gotham City. Na verdade é uma jogada de marketing, já que a Arlequina foi a personagem que mais se destacou em Esquadrão Suicida, a quantidade de meninas vestidas de Arlequina na Comic Con Experience que o diga. E aí misturá-la com Mulher Gato e Era Venenosa para ganhar um público que gostou do Esquadrão Suicida? É uma ideia, mas será que isso vai funcionar? O sucesso da Arlequina não está diretamente na personagem, mas sim na atriz Margot Robbie, que mandou muito bem ao respeitar a originalidade do personagem dos quadrinhos. Já o namorado dela, o Coringa, foi um desastre na tela grande, porque ele se distanciou muito do personagem dos quadrinhos. Então vale lembrar a lição ensinada por Deadpool. Quanto mais fiel aos quadrinhos, maior a chance de um personagem fazer sucesso. Doutor Estranho Doutor Estranho é a prova de que a Marvel se tornou uma marca poderosa no cinema. O visual foi sensacional. A interpretação da Tilda Swinton roubou a cena do Benedict Cumberbatch que entregou um Stephen Strange simples, pouco profundo, pouco surpreendente, em um roteiro um tanto quanto superficial e esquecível. Mesmo assim, Doutor Estranho fez um certo sucesso nas bilheterias e se pagou, sem a ajuda de nenhum Vingador, assinando as pós-créditos num conto. O que aprendemos com isso? Que depois de oito anos a construir o universo com muito cuidado e inteligência, a Marvel dificilmente será derrubada de seu pedestal. E que, por enquanto, o público garante o sucesso de qualquer produto que o estúdio entregar. Nos cinemas estrearam ainda as animações A Piada Mortal e A Volta da Dupla Dinâmica, mas acho que não vale muito a pena comentar, pois foram dois filmes meio decepcionantes. Mas a perspectiva é completamente diferente quando o assunto são séries de TV. Enquanto a Marvel cancela a gente Carter e tenta usar uma versão do Motoqueiro Fantasma para segurar a audiência de agentes da SHIELD, e sofre com a falta de boas ideias para entregar algo mais sólido na Netflix, com Demolidor e Luke Cage, ADC chuta bundas ao construir um universo sólido com boa parte dos seus personagens mais importantes. Até o Super-Homem foi parar nas séries de TV. Arrow, Gotham, The Flash, Eyezamp, Supergirl, Legends of Tomorrow, Lucifer e Preacher, todas as séries indo bem de audiência e com novas temporadas garantidas. Sem contar a animação Justice League Action que acabou de ser lançada e é muito boa. Eu não li muita coisa nos quadrinhos neste ano, mas é claro que preciso comentar sobre Os Flintstones, uma série especial da DC Comics que explora os personagens de Bedrock. É uma sátira que expõe algumas situações ridículas da nossa sociedade moderna e em cada edição tem pelo menos uma piada que passa dos limites. Provavelmente é a melhor coisa que você não está lendo. E da Marvel, a minha querida e adorável Garota Esquilo, uma revista em quadrinhos com um texto inteligente, engraçado e que é muito boa de ler. Tem muita bobagem para passar o tempo, tem muita piada nerd, tem muita piada com o mundo moderno e várias ideias deliciosas, você precisa ler. Então o resultado da retrospectiva de Super-Heroes de 2016 é o resultado final dessa competição que não era nenhuma competição, quer dizer que a Marvel ganhou nos cinemas, a DC ganhou nas séries e nos quadrinhos deu empate. E em 2016 Star Trek comemorou 50 anos, para comemorar a data a Paramount fez. Um trailer de um minuto e meio muito mal editado e faltando em algumas das principais séries, uma puta falta de sacanagem com Star Trek. Mas agora vamos ao que interessa, o melhor de 2016. Melhor cena de ação, Darth Vader partindo para cima dos soldados rebeldes no final de Rogue One. Melhor cena pós-créditos, Deadpool mandando o público para casa. Melhor uniforme, Batman do deserto em Batman vs Superman. Melhor cena para fanboy vibrar no cinema, todas as de Darth Vader em Rogue One. Filme blockbuster que ninguém mais se lembra, Warcraft. Filme de herói que ninguém viu, Max Steel. Melhor batalha, luta ou porradaria, a batalha espacial em Rogue One. Melhor personagem, Eleven em Stranger Things. Melhor personagem CGI, Moff Tark em Rogue One. Melhor vilão, Darth Vader em Rogue One. Melhor roteirista de quadrinhos, Tom King. Melhor revista em quadrinhos, The Vision. Melhor série infantil, Os Jovens Titãs em Ação. Melhor piada em The Big Bang Theory. Nenhuma. Não, nesse ano até que teve uma boa piada assim, a do Stephen Hawking de controle remoto foi até que engraçada. Melhor ator, Ryan Reynolds, Deadpool. Melhor atriz, Phoebe Waller-Bridge em Fleabag. Melhor ator coadjuvante, K2SO, Rogue One. Melhor atriz coadjuvante, Tilda Swinton em Doutor Estranho. Melhor diretor, Zack Snyder em Batman v Superman. Melhor reboot de carreira, Ryan Reynolds por Deadpool. Melhor canal de TV, Amazon Prime. Melhor série de super herói da TV, Supergirl. Melhor série, Stranger Things. Melhor comédia, Dois Caras Legais. Melhor terror, A Bruxa. Melhor drama, Neruda. Melhor animação, The Boy and the Beast. Melhor filme de super herói, Deadpool. Melhor filme, Rogue One. Melhor filme de super heróiark and anime, demo всё pra cá. Melhor filme de super herói. Melhor filme de super herói, Deadpool. Melhor drama, Coa Th Vienna, interrotóndo. Melhor Victory. Super Heróis em 2016? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir e assistam os outros vídeos do canal, são mais de 400 vídeos para você se divertir. E apoie o canal, essa é a melhor maneira de colocar toda a minha energia para trazer cada vez mais novos vídeos com o melhor conteúdo possível.